Oh, que coisa mais legal! Eu nunca fiz piquenique numa catapulta, e você? Deu certo! Agora eu vou ligar a cerca elétrica. Eles nunca mais vão entrar. Nós queremos de novo! Podemos, Lula Molusco? Hã? Que? Não! Perigo! Saiam! Mas não! Vocês vão sair por essa porta a porta! Não tá travo com a gente, não é? Lula Molusco! Lula Molusco! Tá bom então, parece que você precisa ficar sozinho. Qualquer coisa estamos no mini zoológico. Tem cavalos marinhas bonitos lá? Tem, e eles são adoráveis. E tem também aqueles pequenos mariscos que comem na mão da gente? Também! Posso ir também! Uuuuh! Uuuuh! Claro! Cabiri de foto automática. Boa noite, Lula Molusco! Ei, Patrick! Notou alguma coisa diferente no Lula Molusco? Hã? Óculos novos? Não, não. Ele parece mais feliz. Boa noite, feda do biquíni! Eu te amo! Eu acho que ele tá contente com os novos óculos. Bom dia, Bob Esponja! Lula Molusco! O que está fazendo aqui? Você estava certo, Bob Esponja. Ver o nascer do sol juntos é muito mais legal! É! É! Eu tava esquecendo! O novo Lula Molusco! Vou me arrumar para o trabalho! Puxa! O novo Lula Molusco é muito amigável! É! O novo Lula Molusco é muito prestativo! É! O novo Lula Molusco é muito higiênico! Puxa! O novo Lula Molusco é muito companheiro! É! Assim é bem melhor! Sou eu, a grelha... E você, senhor hambúrguer sorridente! E ninguém vai nos separar! Olá, Bob Esponja! Ah! Lula Molusco! Não era pra estar lá na frente? Eu vim te dar uma ajudinha aqui! O quê? Oh! Isso é bobagem! Lula Molusco! Eu sou o Mestre Cuca e faço o meu trabalho sozinho! E... Não é pra ninguém nos distrair enquanto cozinhamos, Lula Molusco! Lula Molusco! Para de distrair o Bob Esponja e atende os clientes! Como estamos hoje? Está tudo em ordem por aqui! O que você quer dizer com isso? Como é que está o lanche? Alguém quer molho tártaro? Eu tive uma ideia! Que tal um chapéu grátis da nossa tripulação para a criancinha aqui? Ah! Mamãe! Eu tô com medo! Quem quer bebida grátis? Alguém disse grátis? O que está acontecendo aqui? Ele... Ele... Ele me perguntou se eu queria molho tártaro! Aí me deu esse chapéu de graaaaça! De graaaaça? Lula Molusco! Sim, senhor! Escuta aqui! Os clientes vêm aqui atrás de comida barata e abuso verbal! Se não conseguem fazer isso, volta pra cozinha com o Bob Esponja! Lula Molusco, o que está fazendo? O seu Sirigueijo me disse pra te ajudar, então eu fiz alguns hambúrgueres! Não vai servir isso! Sem falar que leva anos de prática! Você não conseguiria! Lamento! Bob Esponja, o que vai fazer com esses lanches? Não ficarão bons, seu Sirigueijo! O Lula Molusco que fez! Me parecem bons! Mas ele não é um mestre cuca de verdade! Agora é! Dá um avental pra ele e põe ele pra trabalhar! Ele poderá ser um bom mestre cuca como você! Puxa, Bob Esponja! Você foi o funcionário do mês um zilhão de vezes! Eu também queria ser o funcionário do mês! Na verdade, Lula Molusco na ponta do lápis foi o funcionário do mês um zilhão e seis vezes! Pare de sonhar! Bob Esponja! Que isso é o Sirigueijo? Qual é o significado disso? O que tem de redo? Uma cara sorridente com covinhas! Covinhas! Foi ele! O Lula Molusco! Lula Molusco? Sim, senhor! Tenho que te dizer uma coisa, moço! Eu adorei essas covinhas de molho que você faz! Você é o funcionário do mês!